O Superior Tribunal de Justiça considera legal o uso da expressão sem álcool em uma das versões da cerveja Kaiser, mesmo que o produto contenha pequeno teor alcoólico. Para quem aprecia o sabor da cerveja, mas não bebe por causa do álcool, o mercado oferece outras opções. Mas, para muitos consumidores, é importante que todas as informações sempre fiquem bem claras. Em um caso no Rio Grande do Sul, a não especificação no rótulo de uma marca de cerveja sobre a quantidade de álcool foi parar na Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que a Kaiser violou o Código de Defesa do Consumidor ao omitir na embalagem a informação de que a cerveja sem álcool contém, na verdade, o teor alcoólico de 0,5%. A Kaiser, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do caso, na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que a publicidade de um produto deve estar de acordo com a realidade do que foi anunciado. Já o ministro Raul Araújo se manifestou contrário ao relator. Para ele, a classificação das cervejas sem álcool não é uma prática exclusiva da Kaiser. E o Código de Defesa do Consumidor já tem regulamentação sobre o assunto. As bebidas serão classificadas em não alcoólicas quando tiverem até 0,5% do volume de álcool etílico potável. Portanto, a Kaiser seguiu corretamente as normas e não poderia ser penalizada sozinha com base em impressões subjetivas.